Vamos viajar Vem, vem comigo Vem, vem que não tem perigo Vem, vem comigo Vem, vem que não tem perigo Jamais alguém conseguiu chegar A lagoa de Upabuçu A lagoa dourada, a lagoa encantada A lagoa tabu Um búzio encantado se abriu Eu entrei Pelos caminhos encontrei Saci Que me levou ao despertar de Guaracê Em busca de Upabuçu A lagoa tabu Um diára fazia morada de amor Ali ouvi falar Cuidado com o boi Tá, tá, esse boi não é de bomba 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 Ouvi a linguagem das flores Maravilha da natureza Termina assim minha viagem Que beleza Vem, vem comigo Vem, vem que não tem perigo Vem, vem comigo Vem, vem que não tem perigo 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 Obrigado.